E aí pessoal? Tudo bem galera? A gente vai mostrar aqui de novo a nossa serra circular. Isso mesmo. Só que com algumas mudanças. É, a gente deu uma esticada nela aqui, né filho? Uma esticadinha só, tá pessoal? É, ficou bem útil pra falar a verdade. A gente já fez alguns cortes aqui pra... a gente já inverteu, quer dizer, outra serra. É, a gente já tinha colocado uma serra. Já invertemos uma tupia. Sim. Por enquanto a gente fez um... Armazenamento de lixa. É, vamos mostrar embaixo. Olha a bagunça. Tá aqui ó, bastante lixa. Tá aqui a maquita invertida. Essa aqui a gente usa muito, muito mesmo. E, o que mais? Também tem a serra esquil. É, essa aqui que a gente vai inverter ela. A gente pegou uma outra serra e vai deixar ela solta aqui. Vamos colocar essa ali. Por enquanto ela tava sendo utilizada nesse trilho que até que funciona. Mas, aqui é a MDF, né? Então ele vai desgastar. Aqui ficou bom. Mas aqui teria que melhorar. E... E pra usar ela também, a gente vai usar esses botões de... Liga. Isso. Liga. O botão de segurança. É. Pra ficar um negócio mais... Mais profissional. Esses negocinhos vão atrás do botão, que é o que interrompe a energia. Isso, isso. A gente vai mostrar a ligação. E o Rufio não vai participar muito desse vídeo, pois ele tá meio doentinho, né filho? Ó. É... Tá respirado, tá gripado faz uns dias, mas já tá melhorando. Né? E é bom não ficar muito perto do pó. Vamos dizer que é uma meia falda. É, ele tá de férias, vai. Tá de férias. Não, tranquilo. Sempre aprendendo, né filho? Mas saúde a gente não brinca. Mas ele tá sempre aqui, a gente tá sempre junto. Todos os dias. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, tirei a chapa Debaixo da serra é assim Acho que não deu muito certo de guardar as lixas aqui Mas tá bom Pessoal, aqui está a serra Pela parte de baixo da chapa Claro que isso aqui, pra quem já trabalha Pra quem já fez uma vez Ou conhece Isso é um Procedimento, um processo simples Mas pra alguns A primeira vez, eu quando fui fazer a primeira vez Também fiquei um pouco Com medo Sem ter um Um caminho pra começar E aqui Uma dica é Desde o início Já deixar ela esquadrejada Né? A medida correta aqui Por isso que eu peguei uma chapa de compensado Bem esquadrejada Bem certinha Coloquei a guia paralela Com a chapa de compensado Essa chapinha aqui E essa chapinha aqui Na medida Com essa face Que tá Completamente retinha Tá reta Então aqui 157mm E em cima 157mm Isso já vai ajudar Pra quando a gente for Ou fazer uma guia Ou um Um carrinho Ou um gabarito pra corte Tá bom? Vamos lá Tchau Tchau Substituímos Essa aqui Antiga E essa aqui Aqui o Liga-desliga Agora Vai ter que entrar O emergência aqui Certo? Agora a gente tem que fazer uma caixinha Pra encaixar ele Vocês vão entender Pra ele ficar Bem instaladinho Embutir essa parte aqui Dentro de uma caixinha Da hora Pessoal Fiz um furo aqui Pra encaixar Vocês vão entender Certo? Fiz um rebaixo aqui Fazer a montagem Lembrando que isso aqui É vendido separadamente Tá? Botão E Bloco de contato Para botão Tá bom? Depois vocês tiram Um print aí Uma pesquisada Beleza? Vou montar aqui É bem simples Agora aqui Vocês vão entender Muito simples Fiz ele bem justinho Tá? Pra encaixar bem Então A parte aqui A gente pode até fazer um arremate Aqui Pra deixar mais bonitinho Mas aqui ele já Vai ficar firme Porque quando bater aqui Isso aqui tá apoiado aqui Né? E aqui dá pra gente Fazer a ligação dos fios Bom? Agora vamos ver Que tamanho que eu vou deixar aqui Provavelmente eu vou cortar aqui Então de emergência instalado Liga e desliga A tomada está aqui Vou virar aqui Aqui Por dentro Então aqui Aqui vai entrar a alimentação Aqui As duas fases Né? A máquina é 220 E Do botão de emergência Passa por liga e desliga E liga e desliga Pra tomada E aqui tá o O plug Opa Pera aí O plug da máquina Não precisa ser cortado Certo? Já liga aqui E dá pra utilizar outra ferramenta Também aqui Porque tem Pessoal Por enquanto o negócio tá assim Ó Aqui tá a máquina Então o que que eu vou fazer Eu vou deixar essa Vou mostrar aqui atrás Primeiro Ó Certo Então o que que eu vou fazer Eu vou deixar esse fio aqui Com o plug Vou fazer uma extensão Que eu posso ligar Tanto no 110 Como no 220 Porque se eu quiser utilizar A tupia Eu ligo no 110 Minha tupia 110 E se eu quiser ligar No 220 Ligo no 220 Eu tô vendo alguém Escondido ali Oi Segue o vídeo Aí o que acontece Vamos por Eu venho aqui no 220 Conecto Certo Vem aqui na máquina Vamos fazer um barulho aqui Tá funcionando De novo Mesmo com todo o cuidado do mundo Aqui não ficou totalmente paralelo Com essa face aqui Certo Mas aí ó Eu tracei um risco Vamos lá Tracei um risco Certo E agora a gente trabalha Em cima desse risco aqui Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele aqui Ó Agora a gente trabalha A partir desse risco Pra fazer um Não sei Vamos ver o que dá pra fazer aqui Fazer umas canaletas Pra passar um Um gabarito de corte aqui Alguma coisa Tá bom? Aqui pessoal Naquele risco Que eu mostrei aqui Que a gente fez aqui Fazendo um rebaixo Certo? Agora eu vou fazer mais um rebaixo Desse lado Igual esse aqui Vou ver se a profundidade desse Tá bom O nosso carrinho O nosso gabarito de corte Tá bom? Eu vou fazer E já mostro ele prontinho Pessoal Tá aqui ó As duas Os dois rebaixos As duas canaletas Aqui tem um Dois pedacinhos de madeira Aqui no tamanho Das canaletas Ó Certo? Vamos pra casa Agora vamos fazer A parte de cima aqui Vamos lá Vai um cafezinho? Dois pedacinhos de madeira 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 E aí Aqui pessoal, o negócio aqui ficou assim Aqui no comprimento ficou legal Tem aqui quase 2 metros Tá correndo bem Só tem que acertar um pouquinho o esquadro Então ficou De área de corte Aqui, trabalhando até aqui Com segurança, dá até pra vir um pouco mais Dá pra Ficar aí na casa dos 56 Centímetros, por aí Ó, a largura Né? No comprimento tá legal também E essa aqui Ela é onde eu corto as tábuas Aqui no comprimento aqui Eu tenho, acho que dessa ponta aqui Ó, a beirada do carrinho aqui Até aqui Nossa, tem um espação Né? Só que aqui eu não tenho muito na largura Aí já tem essa aqui Que a gente utiliza bastante Pra chapas Pra tábua Agora vai ficar essa aqui bonitinha Tá aqui, ó Liga-desliga O emergência A serra aqui embaixo Certo? E tem aqui A serra Que essa foi a minha primeira, né? De bancada E eu tentei fazer também aqui, ó Deixar Ter essa aqui Um tamanho bom pra corte Só que eu Acabei ficando limitado a esses Acho que tem 42 aqui Porque quando ela vem mais pra trás Ela começa Deu um pouco de folga Bem pouco Né? E aqui não Se eu trabalho no limite aqui Ela ficou bem legal Né? Ó Certo? E também posso utilizar A guia paralela da máquina aqui Colocar um caibro Alguma coisa maior Aqui, ó Essa aqui é uma de 36 dente Da Irving Certo? Aqui, nessa serra Eu também utilizo Esse gabarito Bastante Pra pecinhas pequenas Vou gravar aqui Aí ficou legal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Né? Vai lá nos comentários Muito obrigado Muito obrigado Pelos nossos Mil inscritos Só que eu não posso Finalizar esse vídeo Sem O Rufinho Oi, filho Vem, pessoal É, o Rufinho não participou Desse vídeo Porque ele tá resfriado Tá gripado Terminando de desenhar Pra que você É Essa plaquinha Tá show de bola Vamos finalizar então Sem você Não tem vídeo Vamos lá E pessoal Como eu acabei de terminar Dê o like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe o vídeo Show de bola Valeu Até a próxima Tchau Tchau